Olá, queridos alunos da EJA. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Laís e estou aqui para recebê-los e para acompanhá-los em mais um momento de aprendizagem. Espero que vocês estejam bem, que estejam se cuidando e cuidando de sua família e espero também que vocês já estejam aí com seu material prontinho, porque a nossa aula já vai começar. Nossa aula de hoje vai ser de história e geografia e foi preparada para vocês com muito carinho pela professora Clésia Nogueira e eu estarei aqui para apresentar essa aula para vocês. Nós vamos continuar falando do tema todos fazem história e hoje trazendo a parte 2 que fala sobre história e regras de convivência. Na aula passada nós iniciamos as nossas reflexões sobre a nossa história ancestral. Hoje nós iremos ampliar um pouco mais a nossa reflexão. Então na aula passada nós aprendemos que a história dos nossos nossos ancestrais também é também não principalmente faz parte da nossa história e influencia na nossa história, né? Nós só estamos aqui porque um dia existiram nossos ancestrais, né? Nossos antepassados, nosso pai, nossa mãe, avôs e avós que vieram antes de nós e que trilharam todo o caminho para que nós estivéssemos aqui. E também aprendemos que a história dos nossos antepassados se mistura com a história do lugar onde nós vivemos, no nosso caso, o Brasil. E hoje nós vamos ampliar um pouco mais essa reflexão, trazendo para o cotidiano e trazendo para a história mais local da nossa vida. pergunta. Para começar, vamos ler o poema abaixo, perguntas de um trabalhador que lê. E nós vamos começar a fazer a leitura. Enquanto eu vou fazendo a leitura, peço que você faça aquele exercício de acompanhar a minha voz, né? Enquanto eu vou lendo, você vai lendo também, acompanhando aí as palavras, ok? Quem construiu a Tebas das sete portas? Nos livros constam os nomes dos reis. Os reis arrastaram os blocos de pedra e a Babilônia tantas vezes destruída. Quem a ergueu outras tantas? Em que casas da lima, radiantes de ouro, moravam os construtores? Para onde foram os pedreiros, na noite em que ficou pronta a muralha da China? A grande Roma está cheia de arcos do triunfo. Quem os levantou? O jovem Alexandre conquistou a Índia. Ele sozinho? Tantos relatos, tantas perguntas. Esse poema é de Bertolt Brecht e traz para a gente esse questionamento, né? Na foto aqui nós vemos a muralha da China, que não é simplesmente um muro, ela dá para as pessoas caminharem por cima dela. E mais um questionamento que esse poema nos traz é isso. Na história ficam registrados os nomes dos reis, dos comandantes, das pessoas que fizeram a história, mas que estavam ali, só o seu nome aparece. E as outras pessoas que também trabalharam para que aqueles fatos históricos aconteceram. Por exemplo, a muralha da China, aí fica lá sendo descrita como um feito da dinastia tal, do imperador. Mas o imperador foi quem construiu? Não tinham pessoas aqui trabalhando para que essa muralha fosse construída? E onde é que fica o registro de que essas pessoas estavam aqui também trabalhando? De que elas também foram responsáveis por esse fato histórico? Esse é o questionamento que é trazido aí nesse poema. Tanto como outras construções do mundo e também outros fatos históricos, como o Alexandre, o imperador romano, que conquistou a Índia e vários outros lugares. Quando falam que ele conquistou, parece realmente que ele foi lá sozinho, mas ele não conquistou sozinho. Às vezes o imperador ou o rei nem saía do palácio, quem ia lutar eram seus soldados. E venciam a guerra, mas quem levava o crédito todo era o rei. Então, tantos relatos trazem tantas perguntas. E é isso que você deve fazer também. Quando você lê um relato, um texto histórico, algo que conta uma história, você deve fazer essas perguntas para que você possa entender realmente o contexto de quando aconteceu aquilo, de como aconteceu aquilo, e como é que cada sujeito estava envolvido naquele processo histórico. No poema, Brecht nos relembra vários episódios da história da humanidade e dá o título Perguntas de um Trabalhador que Lê. Pois os questionamentos apontam para questões simples, muito práticas, coisas do cotidiano, realizadas por pessoas que trabalham, que participam em diferentes atividades, mas que, curiosamente, não eram contempladas pela história. Exatamente isso. A história aparece no nome dos comandantes, das pessoas que estavam à frente. E não há nem menção de que haviam ali trabalhadores, pessoas fazendo junto com aquelas, com aqueles influentes, com as pessoas mais influentes, com os que estavam à frente, que haviam pessoas ali também trabalhando com eles. Como se essas pessoas também não fizessem parte da história. Vamos refletir agora sobre esse texto. Durante séculos, a história foi sempre do vencedor, do herói, daqueles líderes que deveriam ser vistos como modelos a serem copiados, como exemplos a serem seguidos, mas todos nós fazemos história todos os dias. Todo nosso modo de vida que nós vivemos, que pode ser registrado, mesmo as atividades mais simples e cotidianas, também fazem parte da história. E como eu falei na aula passada também, por exemplo, os historiadores, hoje em dia, arqueólogos, eles buscam indícios de como era a vida cotidiana de povos antigos. Então, se ele achar uma cuia que mostra como é que aquele povo comia, pronto, achou ali os utensílios domésticos, de como eles serviam o alimento, já é um dado histórico. Mas, para aquelas pessoas que estavam ali, quem sabe eram até pessoas simples, aquilo ali poderia não ser considerado história. Então, a história já mudou esse conceito de que quem faz história é só o herói, é só o vencedor, o líder da nação, o líder daquela região. Não, não traz mais dessa forma, mas que todos nós fazemos a história todos os dias. Fazemos a nossa história e estamos inseridos também na história da humanidade, na história do país. Porque enquanto o tempo está passando, passa para todos. Todos nós vivemos histórias diferentes, mas estamos todos dentro de um mesmo contexto. Então, todos nós brasileiros, estamos morando aqui no Brasil, mas cada um está vivendo sua vida. Mas todos nós que vivemos em 2020, por exemplo, em 2021, fizemos parte da história da pandemia. E mundial, né? Fizemos parte da história no mundo. Vivemos essa história. Esse é um exemplo. Então, isso não quer dizer que porque eu não sou um líder, que eu também não estou fazendo história. Estou fazendo história a partir da minha própria história de vida. Vamos analisar aqui esta imagem representada. na imagem, nós vemos aqui, né? Várias ovelhas e com vários coraçõezinhos aqui no olhar delas, né? Muito feliz, no olhar meio apaixonado, até diria. E no balão aqui diz nossos heróis. E na galeria, aqui no outdoor, tem escrito galeria e aqui vários várias pessoas registradas aqui, né? Tanto heróis mesmo, como Batman e outros, como também personagens históricos, como Dom Pedro, Isabel, Princesa Isabel, enfim, e outros personagens históricos. e as ovelhas aqui, né? Idolatrando os personagens históricos. Agora vamos para a reflexão. Após a observação atenta da charge, você descreve a cena retratada e identifica os personagens que a compõem. Então, nós temos aqui os personagens, né? que são os heróis, Superman, Batman, e tem outros líderes, líderes de nação aqui, né? Como a gente pode identificar, Dom Pedro, Marechal Deodoro, a Princesa Isabel e outros. E aqui nós temos as ovelhas ou carneiros, podemos dizer também. na charge, o que os carneiros pensam dos personagens do Outdoor e como se sentem em relação a eles. No próprio desenho, esses coraçõezinhos aqui e também a expressão facial das ovelhas mostram que eles sentem felicidade ou que sentem admiração por essas pessoas. e o balão aqui completa essa completa essa inferência que nós fazemos quando ele diz, né? Nossos heróis. E na sua opinião, os carneiros estão representando qual grupo da sociedade em que vivemos? Essa pergunta aí eu vou deixar para você pensar, eu não vou responder, não. qual grupo é representado pelos carneiros e qual grupo é representado pelas pessoas que estão aqui no Outdoor? Você vai pensar aí e depois discutir com seus professores, com seus colegas, qual grupo da sociedade está sendo representado por essas ovelhas e qual grupo da sociedade está sendo representado aqui por esses por essas pessoas no Outdoor? E aí nós vamos relembrar, né? Quero relembrar a você que você faz a sua história todos os dias. Você constrói a sua história e aí você pode construir aquilo que você quer. Como é que você quer ser lembrado? O que é que você quer alcançar? Você vai tendo essa... a partir do momento que você tem sua noção, você vai construindo essa história todos os dias. Somos seres únicos, carregamos nossas experiências únicas, nossa carga genética e ninguém será como nós nunca. Sabendo disso, quando nos olhamos no espelho, devemos ter a certeza de que no universo todo apenas sou eu sou eu. Que privilégio! Que medo! Isso nos deixa com uma imensa responsabilidade ser único e fazer valer a pena essa responsabilidade. É um texto de Marley DHF, que é a sigla do sobrenome. E realmente, justamente por sermos únicos, nós temos essa responsabilidade de escrever uma história única. Não ficar se espelhando, quer dizer, se espelhar nós podemos, né? Admirar, se inspirar em alguém, mas escrever a nossa própria história. Não deixar que outros a escrevam, que tomem as decisões por nós, mas nos responsabilizar pela nossa vida, pela nossa escolha e assim tomar as nossas próprias decisões e nos responsabilizar também pelas consequências dessas decisões que nós tomamos. Através de nossas ações e modos de vida, nós somos todos construtores de história. Os vestígios que nos ajudam a aprender sobre o passado são as fontes históricas. Então, por exemplo, essa fotografia aqui é uma fonte histórica. Então, a partir dela nós podemos ver como as pessoas se vestiam, como era o cenário, como elas arrumavam o cabelo. Podemos observar várias coisas e registrar e retirar essas informações de como era a sociedade naquele tempo. lembra daquele sapatinho que você usou quando era criança e o guardou como lembrança? Pois é, ele conta a história de sua vida e também a carta que você recebeu de sua tia, a caixinha de música que você ganhou de presente da avó, dentre outras. Tem alguns objetos também que passam de geração em geração, por exemplo, uma louça, um objeto de louça, uma cerâmica que vai passando de mãe para filhos e aí quando a filha se casa aí ela ganha aquele presente ali ou um vestido que a avó se casou, a mãe se casou, a filha se casa também com aquele mesmo vestido, enfim. Vários objetos que também ajudam a contar uma história, a fazer parte e fazem parte da vida e da história de uma família inteira ou faz parte da sua própria história de vida que você pode se lembrar de algum momento interessante, de algum momento importante da sua vida ou até de alguma pessoa importante na sua vida a partir daquele objeto. Nós vivemos em sociedade e a nossa história também se mistura com tantas outras histórias e para vivermos bem em sociedade é necessário também aprender as regras de convivência. Olha só, nós como seres históricos que nós somos, nós fazemos história, só que ninguém vai fazer história sozinho. A minha história se influencia e é influenciada pela história de outras pessoas que estão ao meu redor das pessoas da minha família dos meus amigos das pessoas com quem eu trabalho das pessoas da minha igreja das pessoas com quem eu lido todos os dias dos meus alunos e aí justamente por causa disso nós precisamos viver bem em sociedade e aí por isso é necessário que a gente aprenda essas regras de convivência. Pensem o quanto seria mais agradável se todos convivessem em paz e harmonia. As regras para uma boa convivência sempre ajudam a sermos melhores e mais respeitosos uns com os outros. Construir e perceber essas regras nos ajudam a viver em comunidade. Obedecer e respeitar as regras de convivência em diferentes espaços na escola na família na rua com os amigos nos torna pessoas mais agradáveis e felizes. Esses atos deverão fazer parte da nossa vida do nosso cotidiano. Então a primeira delas é dizer por favor e obrigada são palavras que fazem a diferença na convivência. Você já percebeu? quando a pessoa chega assim me dê isso aí pegue isso aí para mim ou então vá fazer isso ao invés de pedir por favor você pode pegar isso aqui para mim por favor ou vai ali para mim por favor é diferente. Agradecer também mostrar que é agradecido são palavras que fazem diferença nessa convivência. sorria para qualquer pessoa que você interagir porque isso deixa a vida mais leve então se você tiver condições né estiver é estiver dentro das suas possibilidades você pode também utilizar essa estratégia que é de sorrir porque a ciência explica que nós temos neurônios que chamam neurônios espelho e quando esses neurônios espelho eles fazem com que a gente repita as ações que nós estamos sendo registradas pelos nossos olhos então se a gente vê uma pessoa sorrindo a gente automaticamente sorri também e aquele ambiente se torna mais agradável segure a porta para quem estiver atrás de você isso é um gesto de gentileza ver que a pessoa vai passar você segura a porta olha só é uma coisa tão simples mas que pode fazer a convivência melhor pode fazer o dia de alguém melhor procure atender ligações em lugares mais isolados pode ser inconveniente obrigar as pessoas ao seu redor a escutar a sua conversa olha esse daí é uma dica muito importante porque tem muita gente que ainda não entendeu que o celular é um aparelho de uso pessoal não é e a ligação que a pessoa faz para você é a pessoa que quer falar com você então se a pessoa quer falar com você por que você vai falar gritando para que todo mundo escute o que você está falando não é verdade então você atende sua ligação vai para um lugar reservado e não precisa gritar porque os aparelhos hoje em dia eles captam o som de uma forma bem potente captam sons o som que vai sair da sua voz o microfone do aparelho já foi desenvolvido para atender essa demanda então é interessante que você também se policie quanto a isso quanto a tanto se afastar para um local mais isolado quanto a diminuir o volume da sua voz para que ninguém precise ouvir sua conversa tem gente que ainda coloca o celular no viva voz e aí dá para todo mundo ouvir o que a outra pessoa lá do outro lado está falando também isso é totalmente inconveniente colere mais o comportamento das pessoas mesmo que você se depare com alguém de mau humor tente não se importar afinal ela pode ter motivos pessoais para estar assim agir de maneira grosseira só perpetua sentimentos ruins e isso é verdade às vezes quando a pessoa não está bem nem os neurônios espelho que eu falei vão fazer ela se sentir melhor você pode até chegar e sorrir mas a pessoa não está bem com a vida dela não está se sentindo bem passando por algo tem lá os seus motivos para estar mal humorado a gente não precisa esperar que todo mundo esteja de cara aberta e às vezes é o próprio modo da pessoa ser mais introvertido mais reservado é muito comum considerar com que essas pessoas sejam chatas ou não é feliz não às vezes é só o jeito da pessoa ser não que seja mal educado às vezes a pessoa simplesmente a gente não é muito conversadeira e a gente acha acaba tratando achando que a pessoa está errada em ser assim não cada um tem que ser do seu jeito só não precisa ser mal educado não é verdade? olhe para a pessoa que está conversando com você é um gesto essencial para uma boa comunicação olha só essa é uma é uma coisa interessante um tópico interessante para a gente chamar a atenção aqui não é a gente buscar voltar a olhar nos olhos das pessoas com quem nós estamos conversando porque isso nós conseguimos estabelecer uma boa comunicação uma conexão nós conseguimos perceber as expressões faciais daquela pessoa e mais uma vez os neurônios espelhos vão entrar em ação para estabelecer essa conexão entre você e a pessoa com quem você está conversando a conversa e a comunicação pode fluir muito melhor aprenda o nome das pessoas além de as pessoas se sentirem relevantes e presentes você pode melhorar a sua socialização essa daí eu tenho eu faço questão de de fazer de chamar as pessoas pelo nome certo porque eu já sofri muito com isso as pessoas falando meu nome errado e eu também gosto que as pessoas falem meu nome certo é maravilhoso quando eu escuto a pessoa chamando meu nome certo Laís e não Laís Thaís Thaís tudo bem o nome são nomes normais bonitos mas não é o meu nome eu gosto que as pessoas me chamem pelo meu nome meu pai me registrou lá com o meu nome certinho e as pessoas ficam chamando de outro nome não eu prefiro que me chamem pelo meu nome eu me sinto muito bem e entendo que aquela pessoa está se preocupando em me chamar pelo meu nome certo e eu tenho certeza que todo mundo é assim todo mundo gosta de ser chamado pelo seu próprio nome né ou até por um apelido se a pessoa prefere ser chamada por um apelido tudo bem um apelido que a pessoa goste que a pessoa se identifique não tem problema mas que seja um nome com o qual a pessoa se identifique né com o qual a própria pessoa diga olha gosto que me chame assim escreva notas de agradecimento é uma maneira de demonstrar carinho e atenção às pessoas que você gosta às vezes um papelzinho um bilhetinho olha obrigado por sei lá obrigado por segurar a porta para mim hoje já foi um gesto de gentileza que você fez e que a pessoa está sendo agradecida às vezes são coisas poucas que alguém faz e que melhoram o nosso dia por que não agradecer por essas por essas coisas dentro da família também né dentro da família você pode agradecer a sua mãe obrigado mãe o almoço pelo almoço que estava uma delícia ela com certeza fez com muito carinho e não custa nada custa zero reais agradecer as pessoas que te fazem uma coisa boa gratidão é algo que faz bem tanto para a gente como para as pessoas que estão recebendo é algo muito muito bom muito interessante não é só dizer ah obrigado e virar isso aí é agradecer dizer por que que você está agradecendo ou pelo menos demonstrar que você está grato por aqui larga o seu celular nas refeições e interaja com a família e com os amigos você já viu em vários lugares em alguns lugares né e em várias situações as pessoas estão ali reunidas de corpo mas a mente está em outro lugar porque cada um está com o seu celular seja pontual não é legal deixar as pessoas esperando por você responda as pessoas é preciso que você confirme presença para que o dono da festa possa organizar a comemoração ou que você responda a mensagem que deixaram para você na rede social né às vezes a pessoa fez uma pergunta você viu e não respondeu é interessante você responder e pergunte antes de postar nem todo mundo gosta de aparecer nas redes sociais isso é verdade né se você tirou uma foto ou você viu a postagem de alguém você quer repostar nas suas redes sociais você quer compartilhar aquilo pergunte se a pessoa pode né se for algo que já foi de livre de livre uso ok mas se for algo pessoal da rede da pessoa do perfil da pessoa e você quer espalhar talvez não seja legal para a pessoa se você compartilhar então é melhor você perguntar antes não custa nada não faça muito barulho no trabalho fale baixo desligue o toque do celular e seja uma boa companhia cumprimente as pessoas nada como um aperto de mãos e um contato visual né o aperto de mãos desde que cumprindo os protocolos quando era permitido hoje basta um toquinho assim que também a gente já entende que está passando ali o mesmo o mesmo carinho sempre e para terminar a mensagem que na vida seguir adiante é sempre a melhor direção a ser tomada ela nos faz caminhar rumo a nossa própria superação então por hoje é só a nossa aula vai ficando por aqui um abraço para você fica com Deus e até a próxima aula tchau tchau tchau